Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. Bom, então agora que a gente está com o nosso chazinho tônico feminino aí em mãos, quase um campare, de tão vermelhinho que ficou, queria só a gente dar uma ligeira passeada sobre essa questão dos raças, para a gente poder almoçar ela, ok? Porque a ideia do Ayurveda é que cada coisa que cai no nosso sistema gustativo, ele vai ter um impacto na nossa mente. Então, um dos efeitos que existem é o efeito do contentamento, é o efeito do prazer, que é o que a gente chama de madura raça, que é o que a gente traduz como doce. O segundo efeito possível é o efeito de despertar, um efeito de aumentar a atividade, um efeito de incitar. E esse segundo efeito a gente vai chamar de lavana raça, que é salgada. Um terceiro efeito é o efeito de aumentar a atividade de maneira mais longo prazo, é aumentar a nossa disponibilidade, aumentar a nossa disposição, aumentar o nosso endurance, aumentar a nossa capacidade de carga, aumentar a nossa capacidade de realizar trabalhos de uma maneira mais consistente, ok? A gente vai chamar isso de amolaraça ou ácido. O quarto efeito é o efeito de uma hora para outra começar um projeto, resolver as coisas, ter iniciativa, assim, bum, explosão, ok? É a capacidade de ação do zero ao cem muito rápido. Esse quarto efeito a gente vai chamar de catu raça, que é o picante. O quinto efeito é o efeito de, de alguma forma, segurar a onda. É a capacidade de minimamente botar o pé no chão, de fazer as coisas com mais calma, de fazer as coisas com mais tempo, de ter mais paciência, de ter mais, como é que é o nome disso, prudência. Esse a gente vai chamar de caxaia ou adstringente. E o sexto é a capacidade de fazer uma faxina geral, fazer balanceamento, botar os nossos sentidos para dentro, de alguma maneira ter um momento introspectivo, ter um momento onde as coisas estão mais dentro de si. A gente vai chamar isso de tiktaraça, que é amargo, ok? Então, traduzir isso como doce, salgado, ácido, picante, adstringente e amargo, é um pedaço muito pequeno do que o Ayurveda entende como raças. Traduzir isso como os seis sabores ou os seis gostos, é uma ideia de que você está simplesmente lidando com o que a pessoa está botando na boca, ou está lidando com o sistema fisiológico dela. O Ayurveda vê a importância disso também. E isso tem uma grande importância para a gente saber que, por exemplo, o sabor A, B e C é melhor para vata. O sabor B, C, D é melhor para pita, que seja. Mas mais importante que isso, a gente quer entender que cada coisa, tudo na vida tem algum gosto. e passear na floresta tem um gosto, e conversar com alguém tem um gosto, e de alguma maneira pescar tem um gosto, ir para a praia tem um gosto, sentar para trabalhar tem um gosto. Tudo isso a nossa mente experiencia como um gosto, ok? E quais são esses seis gostos que existem para a perspectiva do Ayurveda? Um, contentamento e desfrute, ok? Então anotem aí, contentamento e desfrute é o gosto 1, e a gente vai chamar esse gosto de gosto doce. Dois, capacidade de estar aberto para o novo, capacidade de se relacionar com o mundo. A gente vai chamar isso de gosto salgado, certo? Três, capacidade de ter persistência, capacidade de ficar num objetivo, capacidade de se manter com o foco, capacidade de continuar fazendo por tempo. A gente vai chamar isso de gosto ácido. A capacidade de uma hora para a outra fazer uma coisa rápida, de alguma maneira ter iniciativa, ter explosão, ter dinamismo, ter fogo de palha. A gente vai chamar isso de gosto picante. A capacidade de parar, segurar a onda. A gente, no Ayurveda, chama isso de estamba. Segurar o tranco, assim, o negócio saindo muito rápido, você segura, assim, segurar as rédeas. A gente vai chamar esse gosto de adstringente. E a capacidade de harmonizar as coisas, ajeitar as coisas, limpar o sistema, deixar o sistema mais quieto, deixar o sistema mais parado, deixar o sistema mais tranquilo, deixar o sistema menos agitado. A gente vai chamar isso de gosto amargo, ok? E, nesse momento aqui, na vivência da gente, nesse retiro do Namasteer Experience, eu gostaria que vocês começassem a ter um olhar sobre esses gostos. Agora, em diante, a gente vai ter um momento mais introspectivo, nas próximas horas, nesse dia que a gente está hoje. E eu gostaria que vocês, durante esse período, em alguns momentos, observarem quais são os gostos que estão atuando na mente de vocês. Quando vocês olham o verde, quando vocês olham a pedra, quando vocês olham o sol, qual é o gosto de cada uma dessas coisas que está acontecendo, certo? E aí, quando a gente sentar para comer, a gente vai sentar para comer e observar os gostos também, porque esses sabores estão na comida também. Ainda que a gente só tenha papel agustativo mais facilmente identificado para doce, salgado, amargo, ácido e aquele outro japonês esquisito, duas dinomotos lá. Tem um gluca... Tem um outro... A gente tem papel agustativo para uma outra coisa também. O tamato monosolido. Isso, esse daí. A gente, no Ayurveda, tem mais dois sabores que acontecem nessa região da nossa boca, língua e etc. que, basicamente, vamos aí anotar. O sabor doce na nossa boca significa salivação mais na ponta da boca. Não pensa no chocolate. A água fica aqui na frente, ok? O sabor salgado tem um papel mais de despertar a nossa língua para conseguir sentir o gosto da comida, sentir os outros gostos e também, de alguma maneira, saliva a língua como um todo. Ok? Você tem a sensação de que ele aquece a língua como um todo, deixa a língua mais acordada. O sabor ácido, ele ativa muito essas papilas gustativas daqui de trás. Então, a M, de alguma maneira, deixa a sua boca cheia de líquido. Permite que você machigue bem, permite que você metabolize bem aqui. O salgado, a saliva sai mais aqui de cima. O doce, a saliva sai mais aqui da frente. O salgado, aqui de cima. O ácido, daqui mais de trás. A gente tem três grupos de glândulas salivárias e cada um desses gostos ativa uma mais delas. O picante, ele pinica bastante a língua e ele pinica bastante o céu da boca. A diferença do salgado e do picante é que o salgado é um quente que pinica só para baixo. E o picante é um quente que pinica para cima. e o ácido é um quente que cozinha a boca, mas ela não pinica. Ela esquenta. Por exemplo, você comer tomate, berinjela, essas coisas, você sente um calor na boca, você consegue identificar que aquilo está mais quente, mas não é um calor daquela chama que está penetrando. É uma chama que está cozinhando. Ok? Então, já foi. Doce, mas na ponta da boca enche a ponta da boca de saliva. Salgado, a saliva enche a língua de... Essas glândulas salivares enchem a língua de saliva. O ácido, nossa boca fica meio que empapada, fica encharcada. O picante, a nossa língua está pinicando e principalmente você sente no lábio, etc. Você sente no céu da boca. E aí, o amargo, você sente ele com aquela careta. Cadê a careta? Ok? O amargo, você sente ele muito nos dentes. Você sente ele muito no fundo da garganta e você sente o amargo aqui na região do nariz. Quando você fala assim, é o amargo e ele está ativando muito essa região daqui. Ok? É um sabor de rejeição ao mundo externo. E o adstringente, ele seca muito a garganta, ele seca a boca como um todo e se ele é muito, muito adstringente, ele vai, me dá umas estremilicadas também. Tá? Por exemplo, o alimento é distringente? Sica de caju. Ah, olha só a tua cara. A cara faz isso, ela enruga, tá vendo? Nossa, coisa difícil de lidar. Ela estamba, ela segura, galera. Ok? O ácido, se for muito, muito ácido, você consegue sentir no dente também. Aquela limonada suíça, ela é ácida, ela é amarga e ela é adstringente. Então, como é que você faz o ácido? Você faz... Pra refrescar o dente, porque aquilo esquenta muito, bate no dente, você... Aí, o segundo efeito, tomando a limonada suíça em slow motion, ok? Ele bateu, o primeiro gosto foi o ácido. Aí, o segundo gosto foi o amargo. E o terceiro gosto foi o adstringente. Ok? Tudo isso aconteceu no microsegundo, só que você sentiu o primeiro ácido, depois o amargo e depois o adstringente. Então, quando vocês estiverem vendo o alimento que vocês estiverem comendo e vocês estiverem passeando aí na floresta, dá uma olhada, principalmente, em quais são os gostos. Dificilmente você vai experimentar um gosto sozinho. Quando aquele sol está gostosinho e está assim suave e tal, ele não é um sol doce. Se o sol começa a esquentar demais, ele começa a ficar um sol meio salgado. Se ele esquenta muito, ele já é um sol mais ácido. E se ele está, tipo, torrando, ele não é um sol picante. Todos esses são gostos que você está experimentando. O picante você não consegue atorar ele muito tempo. Ele tem que dar uma porrada e parar. Você fica tomando muito picante na cabeça, ou você fica com uma úlcera ou com uma queimadura. Ok? Então... Existe uma questão que é do que a gente chama de satmiya, que significa o seu grau de tolerância. Ok? Por exemplo, na nossa cultura a gente tem um grau de tolerância maior ao sabor salgado. Porque a gente come muito sal. Dentro da perspectiva da cerveja, isso não faz nada bem. tanto o picante quanto o salgado elas disponibilizam o nosso paladar para os outros sabores. O sal mais do que o picante. Tá? O picante é como se ele pegasse uma água e jogasse em cima daquele sabor e deixasse disponível para o outro. O salgado é como se ele meio que criasse umas estrelinhas na nossa língua assim e a gente conseguisse captar melhor os outros sabores. Ok? Funciona de maneira diferente. Quando a gente estiver comendo chutney hoje eu peço que vocês além de fazer aquela ordem que a gente conversou ontem de primeiro carboidrato de sobremesa carboidrato simples carboidrato complexo proteínas coisas mais olha só como é que a gente está conversando agora coisas mais adstringentes e amargas no final. Ok? A gente começa pelo sabor doce vai passando pelo sabor salgado ácido picante termina no amargo e adstringente. Nenhuma conversa de ontem só que na perspectiva dos raças e fundamentalmente o chutney tem a função de a gente conseguir experimentar todos os sabores. Então o chutney fica no meio do prato você vai comendo tudo que a gente conversou e como o chutney é doce e picante você consegue comer durante a refeição inteira. Você belisca o chutney come um pouquinho do chutney come aquilo que você está comendo belisca o chutney come um pouquinho do que você está comendo belisca o chutney vai comendo o chutney ao longo de toda a refeição para que a nossa nossa vivência mental da comida esteja sempre ali. Nossa! Por que a gente sempre acaba comendo muito demais ou comendo errado na nossa cultura? Porque a gente não consegue vivenciar plenamente o sabor das coisas só comendo salgado. Quando os indianos comem muito picante assim da forma como eles comem com o chutney tudo que eles estão comendo em seguida eles estão vivenciando porque o picante é esse papel de varrer as coisas para fora. Então na hora do almoço quando a gente já estiver mais em silêncio e descansando a nossa mente de tanto de informação dando esse espaço para metabolizar a ideia é come o chutney ao longo da refeição e no finalzinho já não come mais chutney já acaba o chutney um pouco antes de comer as verduras e etc. Aproveita essa experiência aqui para se dar essa chance de testar o que é essa possibilidade de um metabolismo diferente. Vê se isso você curte. E só para fechar sobre essa questão dos indianos eles estão mais acostumados a achar que é uma comida picante a partir de um nível para a gente que está ultra mega e hiper picante. Que nem quando você vai na Bahia aqui aquela galera come uma quantidade absurda de acarajé porque o corpo tem um certo grau uma capacidade de aguentar um nível de estresse e depois ele se adapta naquele nível de estresse e acha normal. Isso ao longo do tempo a população vai ficando mais habituada daquele tipo de coisa. Então você usar uma quantidade moderada de picante na refeição é melhor do que você usar uma quantidade moderada de sal. Sal é uma coisa que a princípio a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a gente come porque os efeitos dele o sal deixa de ser uma coisa terapêutica que passa a ser um veneno muito rápido. O picante nem tanto. Ok? Muito bem. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.